Caiu a ficha de que se eu não fosse o melhor daquelas 200 pessoas, eu não ia ter chance de passar no concurso. Então, mudei completamente quem eu era. Não, eu nunca gostei de estudar. Na verdade, eu sempre podia ir à escola. Sempre podia ir. E por obrigação, né? Quando o moleque, o que eu queria era ficar em casa. Não queria ir para a sala de aula. Não tinha nenhum vínculo, nada que me apegasse a ir. Então, sempre tive esse ódio, essa aversão pela escola, estudos, faculdade. Nunca aprendi a estudar, nunca gostei de estudar. Honestamente, não enxergava tanto valor. Achava que aquelas coisas, sei lá, é muito teórico. Não vai agregar em nada. É muito teórico. Na prática, não vou usar ou não vai agregar. Até eu precisar daquilo, eu já esqueci completamente. Então, foi sempre uma relação de aversão. Quando eu decidi prestar o concurso, eu sabia que não ia dar certo se eu tivesse aquela cabeça. Eu já estava uma cabeça viciada, negativa. Não podia entrar de costas, falando Ah, não, não gosto de estudar. Ah, não, sou ruim nisso aqui. Ah, não gosto de matemática, não sei o quê. Eu sabia que tinha que mudar completamente. Então, no primeiro dia que eu entrei na sala de aula do cursinho, que eu vi que 200 pessoas, eu fiz as contas. Alguém falou lá de candidatos vaga, 400 candidatos por vaga. Eu falei, pô, calma aí, tem 200 pessoas nessa sala. 400 por vaga, vai sair meio, meio aprovado dessa sala de aula, né? Então, eu falei assim, cara, a única chance de eu passar nessa parada é se eu for o melhor da minha sala. E olha lá. Tinha gente lá estudando há dois anos, já há três anos. Então, assim, pô, como que eu faço pra ser o melhor da minha sala? Então, eu via lá uma japonesa lá na frente, lá, né? Assim, rapaz, né? Falei, caralho, vou ter que ser melhor que essa japa aí, meu irmão. Então, eu falei, pô, eu estava sentado lá atrás, né? Falei, pô, vou ter que sentar lá na frente. No segundo dia, eu já estava sentado lá na frente, né? E eu, no primeiro dia, assistia a aula, assim, né? No segundo dia, eu já estava... Pô, eu comprei um fichário, né? Então, assim, caiu a ficha de que se eu não fosse o melhor daquelas 200 pessoas, eu não ia ter chance de passar no concurso. Então, eu mudei completamente quem eu era, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, principalmente na nossa área policial, né? Não é o cara CDF... Foi estudioso a vida inteira. Que foi estudioso, pelo contrário. É o cara que não gostava de estudar, que não se encontrou, né? E, porra, sempre teve esse sonho de ser policial. O renegado. É o renegado, meu irmão. E aí, se esse cara não muda as atitudes, não muda a maneira de enxergar esse desafio, a maneira de pensar, e não entra com maturidade, com seriedade, né? Não tem chance. Em compensação, se ele entra com a cabeça de sangue nos olhos ali, né? Não tem quem pare. E foi o que aconteceu comigo. O cara que odiava estudar, passa em segundo. Em detalhe, nosso concurso foram...